Música Oito blogueiras de todo o Brasil concorrendo a um prêmio de 25 mil reais, uma viagem e ainda o título embaixadora digital BioStratus. É o BioStratus Reality e eu tô aqui gente acompanhando a final que tá acontecendo na fábrica Tiana, que delícia reunir aqui. A gente tá muito feliz em receber vocês, né? Receber todas as meninas, inclusive você também que faz parte. Que delícia! Vem direto de Nova York aqui pra essa ação, tô adorando. É a realização de um sonho, assim, que já tem muito tempo que a gente planeja em fazer isso, mas é uma logística complicada, cada pessoa vem de um lugar. Mas graças a Deus tá dando tudo certo e vai ser um sucesso. No ano passado a gente fez a primeira edição do BioStratus Reality, mas foi um programa local na época. Então a audiência era só Minas Gerais. E agora a gente tá fazendo a segunda edição já em uma audiência nacional, então já tem aí o máximo, assim, um crescimento muito grande. E assim, uma repercussão muito maior. O primeiro já foi um sucesso e agora explodiu, é uma repercussão gigante. Mas também com essa premiação, né? 25 mil reais. Quem não quer assinar um contrato desse, hein? Todo mundo quer ganhar. As meninas estão aí, não é fácil, são várias provas. Quem vencer, vai vencer por mérito, porque foram vários desafios. Além de estudar, elas tiveram que vender, tiveram que fazer transformação de outras pessoas, tiveram que fazer provas, que aí exigiu estudo sobre os produtos. Então, assim, foram muitos desafios mesmo, que testaram várias habilidades. E aí quem ganhar vai ser a reunião de que foi melhor. Talvez uma foi melhor numa prova, mas não foi bem na outra. Então, assim, quem manteve uma média boa, um equilíbrio, é que vai ser a vencedora. Diana, muito obrigada pelo convite de estar aqui fazendo parte dessa final. Amei a visita. Lindo, incrível saber. Todo o processo que vocês têm, o cuidado. Eu vejo que realmente o sucesso de BioStratus não é à toa, tem cuidado em cada detalhe. Então, muito obrigada por ter feito esse convite e poder fazer parte desse momento. Eu que agradeço. E eu acho que também participar da gravação do reality é muito legal. Mas ter oportunidade de pessoas que já trabalham com a marca, que já são representantes, seja através da fábrica ou através de parceria com nossos distribuidores, esse momento de vir, de conhecer de perto como é a fabricação desses produtos que a pessoa está divulgando, ver a realidade, ver ao vivo, é muito importante e vai estreitar muito o nosso relacionamento com todo mundo. Obrigada. Sucesso. E que venha o terceiro. Que venha o terceiro. Matheus, que delícia essa sua vibe, né? A gente está presente aqui contigo. É muito bom participar do final do reality, porque eu sei que foi sucesso, né? É, a gente ficou super feliz, assim, é um momento de muita adrenalina, porque o coração fica a mil. A gente acaba se apegando às meninas, assim. Foi um relacionamento que a gente criou, as provas, cada uma corresponde com um tipo de emoção, mas no final dessa trajetória eu tive certeza que o sucesso foi alcançado, assim. Sobretudo, claro que a gente fica feliz com a repercussão na internet, com a audiência na TV, com a mobilização delas com as suas seguidoras, mas, assim, eu acho que o maior sucesso é chegar agora, na final, ter um resultado, mas ver que o time está unido e a energia está boa, isso foi muito bom. E que a família BioStratus abraça a gente, né? Completamente, assim, é realmente uma família, não é um discurso vazio, não é algo que é usado para o marketing, é uma família, a gente sente à vontade, a gente se conheceu, já fica irmão, já fica com vontade de, sabe, de conviver, e é isso, é um clima muito bom, eu estou super à vontade, super feliz de estar aqui. Foi muito bom, e agora que a gente é uma família BioStratus, a gente te espera lá na nossa região para a gente gravar alguma coisa juntos. E eu estou aqui à disposição, querendo estar lá com vocês, ou aí com vocês, e vocês também sempre aqui com a gente. Só convidar, já estou... Tá armado, Letícia? Ô, Letícia, estou esperando o convite, tá? Vocês têm meu telefone. Bora lá! Bora lá, bora! Bora! Gente, olha só, 25 mil reais, uma viagem e embaixadora BioStratus. Por essa você esperava, hein, Bruno? Por essa eu queria, mas eu não sabia se eu conseguiria, mas eu queria muito. Que delícia, você estava falando sobre a questão da sua família, que sempre te incentivou, e foi algo que você realmente fez com muito amor e conseguiu. Parabéns! Obrigada, obrigada mesmo. Para mim é um orgulho estar aqui hoje, por ser algo que realmente não é apenas um trabalho, mas é um amor mesmo. Fazer, poder dividir com as minhas seguidoras o que eu sei, o que eu aprendo, o que eu tenho oportunidade de conhecer, é realmente algo que me deixa muito feliz e grata. Grata por ter essa oportunidade. Parabéns, sucesso para você! Obrigada, obrigada, gente. Um beijo!